Alguns dias atrás a gente falou que uma das novidades que iriam dominar o Instagram em 2022 eram mais oportunidades de monetização dentro da rede. O ano começou e uma nova modalidade de monetização já está disponível lá no Instagram em alguns perfis selecionados nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou te explicar como essa nova modalidade de monetização funciona além de alguns benefícios, taxas, preços e bônus que podem vir no caminho por aí. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sobre monetização, um dos temas que vocês mais gostam que a gente fala aqui no canal. O Instagram anunciou ontem a novidade da nova modalidade de monetização já disponível para alguns perfis em teste lá nos Estados Unidos chamada de subscriptions ou inscrições em uma tradução literal. Agora o seu seguidor pode se inscrever no seu perfil e pagar uma quantidade de dinheiro mensal para receber um conteúdo exclusivo seu. As pessoas que pagam esse valor deixam de ser apenas seguidores e passam a ser seguidores inscritos, assinantes do seu perfil no Instagram. Essa foi uma forma que o Instagram encontrou de conseguir monetizar esse conteúdo exclusivo que algumas pessoas fazem dentro da rede. Já que antes, uma das formas que a gente tinha de monetizar esse conteúdo era fazer o Close Friends pago. Muitos perfis aqui no Brasil fizeram essa estratégia e deu muito certo. Cobravam um determinado valor para adicionar você na lista de melhores amigos e te dar um conteúdo exclusivo além dos stories. O Instagram viu essa deixa e lançou então os subscriptions, as inscrições. Dentre os benefícios que você vai poder ofertar para os seus seguidores estão os stories exclusivos. Todas as vezes que você publicar um story, você pode direcionar esse story especificamente para as pessoas que são seus assinantes, seus inscritos. O story vai ficar marcado com um ícone roxo na parte superior e todas as pessoas que entrarem e olharem aquele story é porque sabem que são assinantes do seu canal. Você também vai poder oferecer lives exclusivas, transmissões exclusivas para essas pessoas. Os assinantes, todas as vezes que entrarem no Instagram e você estiver transmitindo online exclusivamente para eles, vão ver um ícone diferente ali na sua live. Significa que aquele conteúdo é privado apenas para eles. E por último, os assinantes do seu perfil também recebem um selinho de destaque em todos os comentários que eles fizerem no seu perfil justamente para que eles tenham uma prioridade para que você possa ver e respondê-los mais rápido. Além disso, esse selo também vai aparecer lá no direct quando eles te mandarem mensagem. Tem até uma caixa de mensagem no direct específica só para você responder os assinantes. Tudo isso para que você possa dar mais prioridade a eles. Já que eles estão pagando ali no seu perfil, eles precisam ter essa prioridade nas respostas dos comentários ou nas respostas do direct. O Instagram anunciou essa modalidade de monetização ontem à tarde. Eu deixei para fazer o vídeo só agora porque eu estava atrás de alguns detalhes a mais da forma de configuração, preços e tudo mais. Coisas que não ficaram bem claras lá no post rápido que o Instagram fez no perfil. Olha só o que eu consegui de informação. Já tem um post feito lá no blog oficial do Instagram mostrando que o Instagram não vai cobrar nenhum tipo de taxa para as transações financeiras feitas nessa modalidade até o início de 2023. Ou seja, se a função for disponibilizada aqui para o Brasil, para mais perfis, antes do início de 2023, as pessoas que se inscreverem no seu perfil do Instagram, comprarem a sua assinatura, aquele valor vai ser 100% revertido para você. Não existe nenhum tipo de desconto de taxa por parte do Instagram. Outra novidade é que você pode configurar o preço que você quiser dentro de um limite de R$0,99 até R$0,99. Esses valores são em dólares ainda porque está em teste nos Estados Unidos. A gente não sabe quais são os valores que o Instagram vai trabalhar aqui no Brasil, mas lá você pode configurar o valor que você quiser dentro desse limite de R$0,99 a R$0,99. Você vai definir quais são os benefícios que as pessoas vão receber na assinatura do seu canal e aí você pode liberar a compra no seu perfil. O Instagram também deixou claro que está bem disposto a fazer com que você possa se conectar com essa comunidade que agora é assinante do seu canal, também fora do Instagram. Uma das ações, por exemplo, é que no Facebook já é permitido que você possa baixar a lista de e-mails dessas pessoas que compraram a assinatura do seu perfil. E com esses e-mails em mãos você pode, por exemplo, entrar em contato com cada uma dessas pessoas, fazer uma lista de e-mails personalizadas para cada uma delas. É claro que cada uma dessas pessoas, ao comprar a assinatura do seu canal, tem que permitir que você possa ver o e-mail dela. Se ela não permitir, você não vai ter acesso ao e-mail, tá? É uma configuração de privacidade. Mas se ela permitir que você tenha acesso ao e-mail, já é mais uma forma de contato que você pode ter com esse assinante, com esse seguidor. Outra ação que também rolou lá fora, especificamente para o Facebook, foi o bônus pelo número de inscritos. Quanto mais pessoas inscritas você tem no seu perfil, você ganha um bônus a bater uma determinada meta de número de inscritos. O Instagram não deixou claro se essa ação também vai chegar lá no Instagram, mas ela foi implementada no Facebook, deu muito certo, então provavelmente pode rolar sim um bônus pelo número de inscritos que você tem no seu perfil. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa nova modalidade de monetização. Ela é muito parecida com o clube de canais que a gente tem aqui no YouTube, onde as pessoas pagam um valor mensal para ter alguns benefícios. Lá no Instagram agora vai funcionar basicamente da mesma forma. Você acha útil, você acha, por exemplo, que se você colocasse uma assinatura hoje com algum conteúdo super diferente e super exclusivo para os seus seguidores, eles comprariam a assinatura do seu canal? Já é muito legal a gente ir fazendo esse tipo de avaliação, porque quando a função chegar e for disponibilizada para você, você já vai poder pensar em algum conteúdo exclusivo que você possa vender através da rede. Afinal de contas, esse é um auxílio que a rede social te dá para que você possa fazer uma produção de conteúdo sustentável dentro da rede. Você precisa não só produzir para se manter dentro da rede, mas também monetizar para se manter dentro da rede. Se você gosta desse tipo de vídeo em que eu te explico sobre modalidade de monetização e tudo mais para gerenciar melhor a sua rede social, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo como esse toda semana. Deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou de saber dessas novidades a respeito dessa nova forma de monetização. Mais detalhes a respeito de monetização lá no Instagram tem uma playlist completa aqui no canal, vou deixar linkada aqui em cima para você. E a gente continua a discussão sobre esse assunto nos comentários desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.